Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um projeto um por um, projeto onde a gente estuda um livro por dia, comenta um livro por dia. Então é um projeto difícil de cumprir, mas é uma missão dada, é missão cumprida, vamos lá. Eu tenho certeza que você que é, como eu, bibliófilo, amante da literatura, amante dos livros, você sabe que é um desafio bem edificante, é muito bom, é uma obrigação para mim de estar fazendo os comentários, mas é muito bom porque aí eu tenho que rever aquilo que eu já li e estar em dia com a minha leitura, porque vai chegar um momento que você fazer um comentário por dia, eu estou queimando os meus cartuchos, eu teria que ler um por dia. Esse é um que dificilmente você conseguiria ler em um dia, porque eu estou falando do livro Der Zauberberg. Se você fala em alemão, você entendeu, mas em português ele é conhecido como a montanha mágica, do alemão Thomas Mann. Alemão, mas filho de brasileira, né? Infelizmente, talvez seja o mais próximo que a gente tenha chegado do Nobel da literatura, porque ainda não tivemos um brasileiro laureado com esse grande prêmio da literatura mundial. Agora, a gente sabe que o Mann, considerado um dos maiores romancistas da literatura alemã, a obra foi escrita, essa obra específica, que tem 987 pais, seis pais. Eu lembro que eu decorei esse número, né? Porque na época tinha sido o livro mais comprido que eu li. Eu li esse livro na época que eu fazia faculdade, estudava lá na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, eu fazia também produção cultural na Federal Fluminense e fazia curso técnico profissionalizante de música na Escola de Música Vila Lobo, no centro do Rio. Então, aquela época de estudante, né? A gente não tem muito recurso, a gente não tem muita condição. Ia, voltava de ônibus para o Rio, né? Morando em Niterói, estudando lá na Praia de Botafogo e também fazendo aula no centro do Rio. Ponte Rio de Janeiro, Ponte Rio de Niterói, né? Pegando trânsito. Então, vou te falar aqui muito desse livro aqui, que eu comprei numa Bienal. Eu sei porque eu tenho um ano anotado aqui. Aqui é Bienal de 2001. Comprei esse livro na Bienal de 2001 e ele, você pode perceber aqui que ele tem um lasquinho aqui, né? Um rasgadinho. E aí eu já tinha, né? Tava naquela situação de estudante, não tinha muito dinheiro sobrando e eu peguei aquele macete de ir à Bienal no último dia, né? Porque no último dia que o cara quer fazer a queima de estoque, né? Que os vendedores estão querendo vender logo, né? E aí eu tava folheando, olhei pra ele, achei esse livro e falei, caramba, Thomas Mann, né? Tá na lista do Harold Bloom, né? O famoso crítico literário do MIT, grande estudioso da obra de Shakespeare, né? Então, o Harold Bloom às vezes soltava os 10 maiores livros de todos os tempos. Aí a Montanha Mágica sempre tava lá, junto com o Crime e Castigo, Dostoevsky, né? As Grandes Esperanças do Charles Dickens, né? O Herman Melville, o Moby Dick e o Thomas Mann também, a Montanha Mágica, tava sempre lá. E eu falei, opa, vou levar esse aqui, mas ele tá, é meio caro, né? Um livrão, quase mil páginas. E aí ele tava com esse arranhadinho aqui, deixa eu ver se consigo mostrar melhor. E aí eu falei, ó, cheguei pro cara lá da editora moderna, né? Que era o stand da editora moderna. Falei, ó, o livro, hoje é queima de estoque, né? E o livro tá com um arranhadinho aqui, não dá pra dar um desconto, não. Aí, sei lá, o livro era R$70,00, ele fez por R$60,00, alguma coisa assim, era R$74,00, ficou R$64,00, não me lembro, né? Então, comprei na Bienal de 2001. E uma leitura profunda, né? Eu lembro que eu cheguei pro meu professor de filosofia na época, lá na Federal do Rio de Janeiro, e falei, ô, tô lendo, tô lendo A Montanha Mágica, né? Ele, isso é comida de hospital, livro em soço, não sei o quê. Realmente é um livro meio parado, mas ele tem diálogos, assim, muito legais, muito legais. Mas o Hans Castorp, né? Que vai visitar o primo lá no Berghof, lá no sanatório ali na Suíça, ele vai visitar e acaba ficando lá, né? Tem um pouquinho de autobiográfico nisso, porque a esposa do Thomas Mann passou por uma situação parecida. Mas é uma obra muito interessante, porque ela foi escrita ao longo de meio século, né? E significou ali uma defesa do humano diante do mundo que estava ali sendo assolado pelos dois grandes conflitos mundiais, né? Então, é considerado um livro, assim, de uma defesa dessa questão humana. E é um livro legal, porque lá no sanatório, eles comentam sobre tudo quanto é tipo de assunto filosófico, filosófico, biológico, médico, até sobre sociedades secretas, extremamente interessante. Então, vai ter tudo ali, tudo quanto é tendência de pensamento da época, os conflitos morais, psicológicos, sociais e políticos, né? Está tudo ali representado. E os personagens, eles têm ali uma espécie de busca, né? Eles procuram neles e nos outros ali e também no mundo, né? Estão sempre procurando ali um sentido, né? Um sentido da vida, do amor, da morte, né? Tem um pouco de pessimismo, mas é interessante, né? Então, é uma leitura que, mais do que uma leitura prazerosa também, é um mergulho na alma humana e nos questionamentos humanos, nas angústias humanas. Tem passagem maravilhosa aqui. Uma das passagens mais interessantes que eu recordo aqui, que é quando o livro está meio parado, ele dá um up, assim, é uma passagem que está lá na... Deixa eu encontrar aqui. Ele está lá pra página 644, que é uma parte chamada Neve, tá? Começa na página 638, nessa edição aqui. E é no capítulo... Capítulo sexto. E conta uma história muito legal do protagonista, o Hans. Ele vai passear na neve e ele tem uma experiência, assim, meio sobrenatural, né? Ele encontra ali no meio da neve um templo. Ele adentra esse templo e tem um contato ali com um cenário meio, assim, eyes wide shut, né? De olhos bem fechados do Kubrick, né? Aquele último filme dele, o filme que fechou a filmografia do Kubrick com um cenário bem misterioso, né? Foi ali também que o Tom Cruise e a Nicole Kidman começaram a se relacionar. E é um livro que explora um pouco esses bastidores aí das ordens secretas e tal. E essa passagem é incrível, é fenomenal. Eu lembro de conversas também do Hans Castorp com o médico, né? O médico falando... A diferença do homem para a mulher é simples, né? Em termos anatômicos. O que diferencia, no final das contas, e atrai tantos homens, é uma diferença nos locais onde a gordura fica localizada, né? O que dá o contorno do corpo da mulher em diferença do homem é que o DNA dela deposita a gordura ali e dá o contorno do quadril, da cintura e tal, os seios, né? Então é muito interessante, assim, vai ter conversa de biologia, de psiquiatria, de filosofia política, de filosofia em geral, antropologia filosófica. As questões mais impressionantes que você possa imaginar. Uma leitura que eu não vou dizer que é uma leitura super divertida, né? Nem super rápida, mas é uma leitura extremamente edificante. Pode ser interpretado como um livro em soço, para quem lê assim meio apressadamente, ou quem está acostumado com algo mais corrido, mas eu digo para vocês que eu li muito desse livro dentro de um ônibus no Rio de Janeiro, nos anos 2001, mais ou menos, em pé e à noite. Eu me lembro segurando no corrimão, com um tijolão desse aqui aberto na mão, com a iluminação bem rústica, lendo esse livro e me deliciando com as histórias que são realmente maravilhosas. Eu só me lembro desse professor, não vou citar o nome dele aqui, porque eu gosto dele, pode ficar chato para ele, né? De falar que ele não gostou do Tomasman, né? Foi uma conversa particular, que já tem 20 anos, né? Então, exatos 20 anos. Ele falou, eu não gosto muito dessa obra não, mas quer uma dica de uma obra que quase atrapalhou a minha graduação? Ele fez a graduação na PUC. Ele falou, em vez de ler um tijolão desse, quer ler uma obra grande, mas uma obra que vale a pena ler, é uma obra grande e sensacional, em busca do tempo perdido, né? Então, só para citar outra obra maravilhosa aí da literatura universal, que a gente pode abordar aqui nos próximos vídeos. Tá certo, pessoal? Então, você vai estar assistindo esse vídeo hoje, seja no Instagram ou no YouTube. Eu quero lembrar você que hoje é o último dia de uma promoção muito legal, que está acontecendo na livraria, na minha livraria, e tem desconto de até 60%. Você pode adquirir várias obras bem legais. Fica a dica, depois dê uma olhada. Aqui no Instagram, o link vai ficar na descrição do perfil e no YouTube você já vê aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na própria descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, meus caros amigos bibliófilos, examinem todas as coisas que a gente tem que é bom. Se Deus assim permitir, amanhã a gente volta batendo o cartão, cumprindo a meta aqui de comentar mais um livro por dia. E eu só comento o que eu li e eu só comento o que eu tenho na mão. Tem vários livros que eu gostaria de já ter comentado com vocês, mas eles estão na casa da mãe, estão em outra casa. Então, eu estou resgatando meus livros antigos e mostrando para vocês os que eu li mesmo. Vocês viram aqui Machado de Assis, edições bem antigas, né? Vocês viram o Faces Ocultas, do Salvador Dalí, né? Um que até perdi a capa. O meu Grandes Esperanças, emprestei para um amigo, ele rachou o livro no meio, né? Então, é complicado, né? Mas é isso, pessoal. Um abraço a todos, uma noite abençoada e a gente se vê amanhã com mais um vídeo para vocês. Valeu! E aí Obrigado.